Seja o nosso país triunfante Livre terra de livres irmãos Liberdade, liberdade Abra as asas sobre nós Das lutas nas tempestades Da que ouçamos tua voz Sou um homem de diálogo Sempre fui e sempre serei um homem de diálogo Aquele que dedica sua vida A paixão e a humanidade existentes nestes metros de tablado Esse é um homem de diálogo Nós achamos que é preciso cantar Agora mais que nunca é preciso cantar Por isso Operário do canto me apresento sem marca ou cicatriz Limpa as mãos, minha alma limpa A face descoberta, aperta o beito e expresso documento a palavra conforme o pensamento Fui chamado a cantar Para tanto há um mar de som no curso do meu canto Trabalho a noite sem revezamentos Se há mais quem cante, cantaremos juntos Sem se tornar com isso menos pura A voz sobe uma oitava na mistura Não canto onde não seja a boca livre Onde não haja ouvidos limpos E almas afeitas a escutar sem preconceito Para enganar o tempo ou distrair criaturas E licitam mal atentas, não canto Canto apenas Quando dançam os olhos dos que me ouvem A esperança E no entanto é preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar e alegrar a cidade A tristeza que a gente tem Qualquer dia vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança É o povo que dança Contente da vida Feliz a cantar Porque são tantas coisas azuis Há tão grandes promessas de luz Dando amor para a Marte Que a gente nem sabe Canto apenas Quando dança Nos olhos dos que me ouvem A esperança Aqui, antes de prosseguirmos o espetáculo É necessário Que passamos uma advertência A todos e a cada um Neste momento Achamos fundamental Que cada um tome Uma posição definida Sem que cada um tome Uma posição definida Não é possível continuar Achamos que cada um Deve tomar uma posição Seja para a esquerda Seja para a direita Admitimos mesmo Que alguns tomem Uma posição neutra E fiquem de braços cruzados Mas é preciso que cada um Uma vez tomada A sua posição Permaneça nela Porque companheiros As cadeiras do teatro Rangem muito E se ninguém ficar Na mesma posição Ninguém ouve nada Mil e muitas mil São as liberdades humanas Numa rápida discussão Os autores desse espetáculo Conseguiram fixar algumas delas A fundamental A liberdade física Ser dono do próprio corpo Poder ir e vir Livremente Depois desta liberdade Que já é uma conquista Do ser humano A mais importante É a liberdade econômica O original era Quinhentos contos Mas nós fizemos A correção monetária Infelizmente A liberdade econômica Ainda é uma ilusão Mas de repente Mas de repente E a tua filha me acordou A escala da corrente Mas de repente Mas de repente E a tua filha me acordou Foi um sonho Minha gente Direito à habitação Eu nasci pequenininha Eu moro todo mundo Nasci pequenininha Todo mundo mora direito Quem mora todo mundo Sou eu Eu não tenho Eu não tenho onde mora É por isso que eu moro na areia Eu não tenho onde mora É por isso que eu moro na areia A liberdade de profissão Chiquinha Vem pra dentro Vem pra dentro Chiquinha No caminho que tu vai Tu acaba prostituta Deus te ouça Minha mãe Deus te ouça Para que o cidadão De um país Seja mais livre É preciso que as riquezas Produzidas no país Fiquem No país Claro Seu povo Que isso agora Deu fora Você volta Minha boca Pra me dar Esqueceu Que tanto Amor Com nada Mas Com Com Pra se casar Com a cachorra Eu pergunto Com que roupa? Conquista do ser humano O direito ao lazer Hora de comer Comer Hora de dormir Dormir Hora de brincar Brincar Hora de trabalhar Ferro nas boas Com ninguém Ferro Sempre que mais que meia dúzia de pessoas Se reúne A liberdade individual Cede aos interesses coletivos Por isso as nações Organizam constituições E não apenas as nações Aliás Peladinho Servindo O cavaleiro Que visão Seguindo Tupir nas paredes Dançar no pé do lado Morada Vivida Seguer E pagar Abusão Picada De maneira Fucação Prejudicando Hoje O bambriolo De amanhã Será devidamente Censurado Se balançar O corpo Tá na mão Do delegado Será devidamente Censurado Se balançar O corpo Tá na mão Do delegado Mas no final O que é a liberdade? Depois de tudo Que se disse Depois de tudo Que dissemos aqui Naturalmente Alguns dos senhores Estarão pensando Que a liberdade não existe Que é apenas Uma figura mitológica Uma pura criação Da imaginação Dos homens Mas eu garanto Que a liberdade existe Não só existe Como é de concreto E cobre E tem Cem metros De altura Ela Foi doada Aos americanos Pelos franceses Em 1866 Isso porque Naquela época Os franceses Estavam cheios De liberdade Enquanto que os americanos Não tinham nenhum Recebendo a liberdade Dos franceses Os americanos A colocaram Na ilha de Bedlow Na entrada Do porto De Nova York Portanto É uma verdade Indiscutível Até hoje A liberdade Que não Não penetrou No território americano Quando Bernard Shaw Esteve nos Estados Unidos Foi convidado A visitar a liberdade Recusou-se Alegando que seu gosto Pela ironia Não ia tão longe Aquelas Coisas pontudas Na cabeça Da liberdade Ninguém Sabe o que seja Talvez Talvez Seja uma previsão De defesa antiaérea Coroa de louros Certamente não é Antigamente Era costume Coroar-se com louros Os deuses Os heróis mitológicos Mas quando os franceses Doaram a liberdade Aos americanos Nós brasileiros Já tínhamos desmoralizado O louro Usando pra dar gosto No feijão A confecção Da monumental Efigie Custou a França Trezentos mil dólares Recebendo a liberdade Dos franceses Os americanos Fizeram-lhe um pedestal Pedestal esse Que sendo americano Custou mais Que o principal Custou Quatrocentos e cinquenta mil dólares Ora Tendo custado Tanto dinheiro A liberdade Põe assim em xeque A afirmativa De alguns amigos nossos Que dizem De boca cheia E usando uma frase importada Que o preço da liberdade É a eterna vigilância Não é Como Acabamos de demonstrar O preço da liberdade É de setecentos e cinquenta mil dólares Bom Isso há um século atrás Porque Atualmente O Fundo Monetário Internacional Calcula o preço da nossa liberdade Em Três portos e dezessete jazidas de minerais estratégicos Feliz do tempo que passou e não passou Tempo tão cheio de recordações Cantando as canções Ele deixou Deixou Trazendo paz a muitos corações O que são mais lindos do dia O que são mais lindos do dia O que são mais lindos do dia Vivo fez E quando um dia Esse tempo voltar Eu nem quero pensar O que vai ser Ter um sol Eu vou desistir da vida, ver o dia querendo amanhecer E ninguém cantar Mas meu bem, deixe estar Tento vai, tempo vem E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar o que vai ser É o seu raiar E quando um dia esse tempo voltar Eu nem quero pensar o que vai ser É o seu raiar Orei, oi, oi Orei, oi, oi E quando um dia sai A houver E quando um dia sai Onde um dia sai Orei, oi, oi for nobody knows The trouble I see Estirar os braços ao sol em algum lugar E até que a tarde caia e pular, dançar, cantar Depois, sob uma árvore, quando já interdeceu Enquanto a noite vem, negra como eu Descansar, é o que eu quero Estirar os braços ao sol em algum lugar E até que morra o dia, cantar, pular, dançar E dormir sob uma árvore Esse é o desejo meu Quando a noite baixar, negra como eu Poema de Langston Hughes A voz é de Ted King Dois artistas que colocaram sua arte a serviço No grande movimento de libertação do negro americano A campanha pelos direitos civis Se você me esquece de ver no bus Você pode me encontrar no bus Se você me esquece de ver no bus Essa é uma freedom song Canção da liberdade cantada em todo o território americano Pela igualdade de negros e brancos Início da declaração de independência americana Mantemos que estas verdades são evidentes por si mesmas Que todos os homens nascem iguais E são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis E que entre estes estão A vida A liberdade E a busca da felicidade Número Esse é o forte Música A declaração de dependência americana, redigida basicamente por Thomas Jefferson, rompia com a Inglaterra porque... O rei da Grã-Bretanha tenta impor-nos sua tirania, mantendo exércitos entre nós em tempo de paz, impedindo julgamento por júri, mantendo juízes dependentes de sua vontade e fazendo os militares superiores aos civis. A discussão final desta declaração foi portada o item que condenava a extravatura. Portanto, a questão racial americana nascia como país. Em 1964, o problema permanece e causou a explosão do suave Dr. Martin Luther King, prêmio Nobel da paz. A segregação racial é fruto do concubinato da desumanidade com a imoralidade. Não podemos tratá-la com a vaselina da contemporização. Minha night steps in the glory of the coming of the Lord, is trembling out of vintage, where the graves of wrath are stored. As he died to make men holy, let us die to make men free, his truth is Martin Luther King. Glory, glory, hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Aleluia, Glória, Glória, Aleluia, His truth is what you are. Em 1863, em plena guerra se viu a americana, Abraham Lincoln dirigiu-se a Kennedy School, local da maior batalha dessa guerra, e ali pronunciou um discurso de dois minutos de duração. Ele pensava que suas palavras se perteriam, mas há mais de um século, o mundo repete esta definição de liberdade. Há 87 anos, nossos pais fundaram neste continente uma nação nova, baseada na liberdade e dedicada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Agora estamos empenhados numa grande guerra civil, para decidir se uma tal nação, ou qualquer outra assim concebida, poderá sobreviver. Estamos reunidos com um grande campo de batalha desta guerra. Aqui viemos, para dedicar um recanto do mesmo, como um último lugar de repouso para aqueles que deram sua vida, para que esta nação perdurasse. O mundo não notará, nem se lembrará por muito tempo do que dizemos aqui, mas jamais poderá esquecer o que estes homens fizeram por nós. Decidamos aqui que estes mortos não morreram em vão, e que esta nação, sob a proteção de Deus, renascerá para a liberdade, E que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não desaparecerá da face da terra. Naquele tempo, no lugar Todo enfeitado, nós ficávamos amontoados Pra esperar os comprados No mesmo dia que levaram minha preta Me botaram nas grilhetas Que é pra morrer eu não fugir A versão de Evel Tavares e Churacicamaro Reflete com exatidão a vida do escravo brasileiro no século XVIII Qualquer tentativa de libertação por parte do negro Era castigada com uma crueldade inimaginável Em 1751, Bartolomeu Bueno do Prado Numa caçada a escravos fugidos Voltou trazendo consigo 3.900 pares de orelhas de negros Houve senhora Xengen Que mandavam queimar vivas escravas grávidas Deixando as crianças estourar ao calor das chamas Todo escravo que matar o seu senhor Seja em que circunstância for Mata em legítima defesa Gritando essa frase O poeta e advogado Luiz Gama Deu início à amarga batalha literária Pela libertação do negro Alguns escravos conseguiram sentir o gosto da liberdade Organizaram-se em quilombos O mais famoso dos quais de Palmares Foi brutalmente destruído por Domingo Jorge Velho Seu líder era o negro zumbi Não morre quem lutou Não morre um ideal Arranca a folha, vem a flor Arranca a flor, vem o vinho Enquanto ele viveu Justiça distribuiu E a liberdade era fácil de alcançar Não morre quem lutou Não morre um ideal Arranca a folha, vem a flor Arranca a flor, vem o vinho Quase no fim da escravatura O exército brasileiro opôs-se aos donos da terra Recusando-se à busca e à perseguição de escravos fugidos Poder se assentava sobre a fome E a subnutrição constante trazia Diminuição de estatura Deformações esqueléticas Dente são por Insuficiência tiroideana Delice prematória Preguiça, anemia e tuberculose Hoje, cem anos depois Dados estatísticos da Unesco Demonstram que o brasileiro em algumas regiões do Nordeste Trabalham ainda em regime de serem escravatórios E a subnutrição constante traz Diminuição da estatura Deformações esqueléticas Dente são por Insuficiência tiroideana Preguiça, anemia e tuberculose E existe um povo que a bandeira empresta Para cobrir tanta infâmia e cobardia E deixa transformar-se nessa festa Qual o manto impuro de bacante fria Meu Deus, meu Deus Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia Silêncio, musa Chora Chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto Auro e verde pendão da minha terra Que a brisa do Brasil beija em balança Estandarte que a luz do solo Father canta, ai dos heróis do pro mundo Andrada, arranca esse pendão dos ares Colombo, fecha a porta dos teus mares A gente pode falar. O paíspannteroico pelo mundo. Os homens mais grandes de Europa voam no cric marcado PLAYS. Esta é a voz do general Francisco Paulino Teodulo Hermeneghildo Franco e Bahamonde. Mais conhecido como general Franco, ele foi levado ao extremo ridículo pelos republicanos em canções como esta. E se a Franco não lhe gusta... ...la bandeira tricolor... ...levaremos uma roja... ...rumba-rumba-rumba-pá... ...la-la-la-la-la-la-la-ra... ...rumba-la-rumba-la-rumba-pá... Nara substituiu o último verso por um lara-la-la-la-ra-ra-ra... ...porque os republicanos sugeriam a Franco o uso... ...indevido da bandeira. Tudo servia para propaganda. Um filme de Groucho Marx foi adaptado para ridicularizar os oficiais fascistas. Os republicanos votavam de modificar o fascista diante de um mapa militar... ...comentavam a dificuldade. Esse é um problema que qualquer criança de três anos pode resolver. É só... Traga-me uma criança de três anos. Versões folclóicas eram cantadas pelos dois lados. A marinera era cantada praticamente por toda a história. Mas quem puder, mas quem puder, com a gente marinera, marinera, luchadora, que defende sua bandeira. Os valentistas exerceram o terror. Rasparam as cabeças das mulheres e delas gritavam o massivo operário. As greves eram punidas com certeza de morte. Mulheres de milicianos tinham incêndios atacados à faca. Prisioneiros eram banhados em petróleo e depois queimados. Mas também houve atrocidades do lado republicano. Freiras foram assassinadas por recusarem propostas de casamento. Os soldados embriagavam-se enquanto julgavam um pároco de aldeia. Vários padres foram queimados. As culturas não tinham fim. Com todos os mortos, o mais famoso e mais lembrado... Um poeta assassinal dos fascistas. De Vierico García López. Compañeros... Nos matarão... Al melhor home früher esp ngoatorio... Homew, homem de Espanha... O verde é que te quero, verde, verde e vento, verdes Cou extendsanos de ducks. O barco sobre a mar e o almo no la da esquerda. O cabelo sobre o atraso... Eu te quero verde. Verde viento. Verde ramas. Lara, você sabia que a liberdade de um povo se mede pela sua capacidade de rir? Portanto, vocês devem rir bastante. Que é pra parecerem bem lindos. É, a situação não está boa, não. Cada vez sobra mais mês no fim do dinheiro. É, eu vou me mudar pros Estados Unidos. Os Estados Unidos por quem? Vou viver na matriz. Tereza, por falar nos Estados Unidos, você sabe que lá é crime a mulher revistar os bolsos do marido? É, aqui é apenas perda de tempo. Eu resolvi o meu problema simplesmente. Eu ouvi tantos técnicos falando na influência do custo da forragem no aumento do preço da carne, que eu resolvi não comer mais carne. Agora eu como a forragem diretamente. Você já reparou que em cada nova nota de mil, a cara do Cabral está mais preocupada? Ah, isso não é nada. Dizem que na nova emissão de 5 mil, tirar dente já vem com a corda no pescoço. Eu não sei por que você reclamou tanto. Eu acho que o país está muito melhor. Melhor como? Muito melhor do que no ano que vem. Cecília Meirelles, romanceiro da Inconfidência. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem acontece a Inconfidência. Liberdade ainda que tarde ouve-se em redor da mesa. Minha bandeira já está pronta e sobe na noite imensa. E seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Sentença contra tiradentes. Que seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. E ali morra a morte natural para sempre. E depois de morto, que seja cortada a cabeça. Que seja pregado em poste alto até que o tempo a consuma. E o seu corpo será dividido em quatro quartos. E pregado em postes pelo caminho de Minas, aonde o réu teve suas infames práticas. Declaram o réu infame e seus filhos e netos, sendo seus bens confiscados. A casa em que vivia será lasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique. Oh, grandes oportunistas. Oh, personagens solenes. Oh, superbos titulares, tão desganhosos e altivos. Por fictícia austeridade, vãs razões, falsos motivos. Inutilmente matasteis. Vossos mortos são mais vivos. Doar de José da Silva Xavier, Correu a fim de um de abril, Pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais, Na inconfidência de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier, É o nome de Tiradentes. Foi sacrificado, Pela nossa liberdade. E esse grande herói será sempre por nós lembrado. Esse grande herói será sempre por nós lembrado. Será sempre por nós lembrado. Adolf Hitler, na sua irresistível ascensão, o nazismo empolgou quase toda a Alemanha. Em 1933, Hitler tomou o poder. Os que não se submetiam à nova ordem eram presos, torturados ou tinham de se exilar. Entre os exilados, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Eis como ele via a vida na Alemanha nazista na sua peça. Terrores e misérias do terceiro ordem. Onde está Klaus? Klaus! Onde é que se meteu esse menino? Por que você está tão nervosa só porque o menino saiu? Eu não estou nervosa, você que está nervoso. Ainda tão descontrolado. Estou que sempre fui. Mas o que isso tem a ver com a saída do garoto? Você sabe como suas crianças ficam ouvindo tudo. E aí, o que ele tem? Ele tem. E se ele contar? Você sabe que na juventude de Telerista eles têm que contar tudo. Foi estranho que ele saiu de mansinho. Que bobagem. O que ele teria ouvido na nossa conversa? Ele não dirá nada. Ele sabe o que acontece às pessoas que são denunciadas. E o que é que tem isso? O filho do vizinho não denunciou o próprio pai. Até hoje ele ainda não saiu do campo de concentração. Mas deixe isso, você está se alarmando à toa. Você disse que os jornais mentem. Você falou do quartel-general, você não devia ter falado. Klaus é tão nacionalista. Mas o que foi que eu disse precisamente? Ah, já se esqueceu? Você falou que quiser ter sujeiras lá dentro. Isso não pode ser tomado como ataque. Não disse que nem tudo é limpo lá. Não possui mais moderado, disse que nem tudo é completamente limpo lá. O completamente suaviza a palavra limpo. Foi assim que eu formulei. Pode ser que nem tudo seja completamente limpo lá. Pode ser, não quero dizer que seja. Mas você não precisa me dar todas essas satisfações. Gostaria de não ter que dar. Sei lá o que, você é capaz de transmitir o que se confessa que tem de casa. Eu não estou acusando você de nada. Eu não estou dizendo que o menino seja um delator. Você quer parar com isso? Você está dizendo que não se pode viver na Alemanha de Hitler? Eu não disse isso. Você fala como se eu fosse agestado. Porque me aflige o que Klaus possa ter ouvido. A expressão Alemanha de Hitler não está no meu vocabulário. Essas expressões só podem prejudicar o meu espírito infantil. Só podem perverter a juventude. E o Führer não se cansa de dizer. O futuro da Alemanha está na sua juventude. Meu filho não é um delator. Mas é vingativo. Mas toma. Agora mesmo eu tenho vinte centavos a ele. Eu lhe dou tudo o que me pede. Isso é suborno. Como suborno? Se acontecer alguma coisa, vão dizer que nós subornamos o garoto para ele não contar nada. O que você acha que eles podem fazer contra você? Tudo! Não há limite para o que eles possam fazer. Mas não há nada contra você? Há sempre alguma coisa contra todo mundo. Cara, não perca a coragem, cara. Você deve ser forte como um filho de mim. Não, 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 não. Entendo. Não sei. Pé, mas pé. Se tu carinha outra vez, nós atendemos. Isso não é vida. Carla. Você me gerou em Judas. Senta a mesa do jantar e ouve. Toma a sopa e ouve. Um delator. Você acha que nós devemos nos preparar? Você acha que eles vêm agora? Tudo é possível. Põe-me a cruz de terra? Claro, claro. E pôs o retrato de Hitler aqui em cima da escrivaninha, não é melhor? Espera. Se o garoto disser que não estava aí antes, isso será tomado como agravante. Eles dirão que é consciência de culpa. E foi isso? A porta? Eu não ouvi nada. Cala! Nós não podemos perder a cabeça. Vai lá. Vai lá. Onde é que você se meteu? Responda, Claus! Onde é que você andou até agora, meu filho? Ele disse... Foi comprar chocolate. Será verdade. As imagens renouradas, na armadura dos guerreiros, na coroa dos reis, escreva o teu nome. Em cada sombro de honora, na água do mar, nos navios, na serrania demente, escreva o teu nome. Até na esfora das nuvens, no suor das tempestades, na chuva insípida e espessa, escreva o teu nome. Na lâmpada que se acende, na lâmpada que se apaga, em minhas casas reunidas, escreva o teu nome. E com a carne possuída, na fronte dos meus amigos, em cada mão que se estende, escreva o teu nome. E ao poder de uma palavra, eu recomeço minha vida. Eu nasci pra te conhecer e te chamar. Liberdade! Mas o avanço hitlerista prosseguia. Em 1941, parecia que o único obstáculo se intercunha entre Hitler e o seu sonho de domínio europeu. O povo inglês e o Eastern Churchill. Se Hitler invadisse o inferno, eu apoiaria o demônio. Iremos até o fim. Lutaremos na França. Lutaremos nas montanhas, nas praias, nas praças, nas ruas. Defenderemos cada palmo de terra. Nunca nos renderemos. E a liberdade acabará triunfando. Por ora, só vos posso oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Os nazistas assassinaram 5 milhões e 700 mil judeus no maior genocídio da história. Uma menina judia viveu escondida com sua família durante dois anos num sótão em Amos Netatahua. Chamava-se Anne Frank. No seu diário, ela relata uma noite de amor bom. Graças vos damos, ó Deus nosso Senhor, porque em vossa infinita misericórdia quiseste salvar-nos. Uma noite uma vez mais. Anne pode conversar com o Peter. As lembras, quando bateram nove horas, vá dormir. Sim, papai. Peter, sabe o que a senhora Bandan disse? Que eu não devia vir ao seu quarto, que no tempo dela as moças não andavam atrás dos rapazes. Você gosta da minha irmã, né? Você gostou dela à primeira vista. De milho e tanto. Não sei. Não pode não. Ela tem bom gênio. Ela é alegre e bonita. Eu não. Não é isso não. Sei muito bem. Sei que não sou bonita e nunca sei. Eu acho você bonita. Peter, você já beijou alguma menina? Uma vez. Era bonita? Eu não sei, foi numa festa, num daqueles jogos de prêmios. Ah, então não vale, não é? Pode que não. Eu fui beijada duas vezes. Uma vez por um homem que eu não conhecia. Ele tinha caído na neve, estava chorando e ele me levantou do chão. Outra vez um amigo de papai me beijou a mão. Isso também não vale, não é? Também não. Eu também acho, mas minha irmã jamais beijaria alguém se não fosse uma evadeira. Sei que mamãe também nunca beijou outro homem além de papai. Mas eu não sei. Está tudo tão mudado. É tão difícil a gente saber o que tem de fazer quando o mundo inteiro está caindo aos pedaços em volta de nós. Ninguém sabe o que será o dia de amanhã. O que você acha? Eu acho que depende muito da garota, eu acho. Nove horas. Entendi. É. Boa noite. Boa noite. Não deixe de vir amanhã? Não. Acho que vou trazer o meu diário. Escrevi muito sobre você. Bem, irmão. Você vai ver. Eu antes não ligava muito pra você. Você mudou o meu respeito como eu mudei com você? Eu? Você vai ver. Alguns dias depois, os nazistas descobriram o refúgio da família Frank. Foram presos. Yane foi assassinada no campo de conservação de Benzin. Seu diário foi encontrado. Yane escreveu. Não somos os únicos que sobem. Foto. Depois um outro. Isso não me consome. Eu sei como é difícil sequestrar em alguma coisa quando há tanta gente lá. Mas eu acho que o mundo está passando por uma fase. Passará. Talvez daqui a séculos. Mas passará. Apesar de tudo, eu ainda creio na vontade de morrer. Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas proclama a seguinte... Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, sexo, cor, idioma, religião ou opinião política. Ninguém poderá ser submetido à escravidão, a torturas, penas ou tratos cruéis. Ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou desterrado. Todas as pessoas têm direito a sair de seu país e a regressar livremente a seu país. Todas as pessoas têm direito à propriedade. A vontade do povo é a base da autoridade do poder público. E todos são iguais perante a lei. A verdadeira força dos governantes não está em exércitos e armadas, mas na crença do povo de que eles são claros, francos, verdadeiros e legais. Governo que se afasta desse poder não é governo, mas uma quadrilha do poder. Assim como eu não quero ser escravo, não quero ser cindúr. Entre os homens livres não pode haver escolha entre o voto e as armas. Os que preferirem as armas acabarão pagando caro. Estas palavras são de Abraham Lincoln e H.G. Wells. Às vezes, no fim de uma batalha, não se sabe quem venceu. Ou o vencedor parece derrotado. Cristo foi morto na cruz, mas o cristianismo se transformou na maior força espiritual do mundo. Galileu cedeu diante da Inquisição, mas a terra continuou girando ao redor do sol. E quatro séculos depois, um jovem tenente anunciou da estratosfera que a terra é azul. Anne Frank morreu, mas Israel ressurgiu da cinza dos tempos. Quando Hitler dançou sobre o chão da França, tudo parecia perdido. Mas a cada ato de luta corresponde um passo da vitória. O poeta Protsky acaba de ser libertado por um movimento de intelectuais. Milhões ainda sofrem pressão econômica, mas ninguém mais pode ser preso por dívidas. Ainda há povos oprimidos, mas não há mais escravos. Depois da última grande guerra, libertaram-se 13 nações asiáticas e 34 nações africanas. E sem insensatez humana, continuamos a ameaçar com a terra arrasada. A ciência, pela primeira vez na história, pode nos dar a terra prometida. A liberdade é viva, a liberdade vence, a liberdade vale. Onde houver um raio de esperança, haverá uma hipótese de luta. Sou um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Fui chamado a cantar e, para tanto, há um mar de som no búzio do meu canto. Hoje, fui chamado a cantar a liberdade. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. Eu gostaria que meu boa noite tocasse vossos corações numa síntese de fé e coragem. Como o boa noite de Winston Churchill aos povos oprimidos em 1940, numa silenciosa e fria madrugada. E agora, boa noite, durmo, a fim de recobrar forças para amanhã, pois o amanhã virá e brilhará, claro, limpo, sobre os bravos, os honestos, os de coração sereno. Brilhará sobre todos os que lutam por esta causa e, mais gloriosamente, sobre a campa dos heróis. Assim será a nossa alvorada. Boa noite. Boa noite. A última palavra é a do povo. A última palavra é a do povo. A última palavra é a do povo. O resto é o silêncio. A última palavra de Júlio César. Até tu, brutus. A última palavra de Jesus Cristo. Meu pai, meu pai, por que me abandonaste? A última palavra de Goethe, mais luz A última palavra de Pooh, assassino de Lincoln Inútil, inútil E a última palavra de Prometeus, resisto Inútil, inútil, inútil A verdade é sobre nós A última palavra de Pooh, assassino de Lincoln A continuidade, cantamos tua voz